Bom, então bora lá. Nossa, meu sangue tá daquele jeito mesmo? A última vez que eu deixei o meu sangue, nem lembrava que tinha ficado daquele jeito. Se não me engano, acho que tem sangue lá embaixo. Mas eu não vou buscar. E porque também eu sei que aqui eu vou encontrar... Que bizarro! Peguei essa parada aí e tipo... Isso tá parecendo é que... É óbvio que isso parece o God of War, né? É... Em algumas partes... Que... Tem alguns baús que Kratos pega, né? Que não necessariamente... É vermelho ou... É vermelho ou azul, mas... Acaba enchendo sangue ou enchendo a magia, né? Ah, vai! Que cacetada, maluco! Eu sabia que aqui eu ia acabar morrendo. É brabo, filho! Porque tipo assim, a parada fica caindo e você não sabe exatamente aonde... É... Não, você sabe onde as estacas vão cair, mas você não sabe... Ó... Você não pode nem ficar parado. Aonde você acha que... Ó... Aonde você acha que... Ah, mano! Aonde você acha que o... O... A parada do negócio não iria quebrar... Ele acaba quebrando... A parte do chão. Aqui eu acho que é violência, não é? É... Meu filho... Dentro da caverna restante... Há três mais círculos... Um abaixo do outro... Cada cheio de espíritos... O que eu tô vendo aqui, tá cheio de mosquito aqui, cara... Eu não deixo o ventilador ligado pra poder o barulho não sair na gravação, né? Nem o ventilador nem o ar-condicionado, porque o ar-condicionado também... O quarto fica um pouco frio... Apesar que não tá calor agora... E... Meio que acaba... Afastando os mosquitos... Mas... Pra não sair o barulho... Eu... Deixo tudo desligado... E sofro com a picada dos mosquitos... O óculos tá embaçado um pouquinho... O óculos tá um pouco embaçado... Se o Vigília conversar comigo mais uma vez... Eu vou limpar o óculos aqui... Fala pra cacete até... Aí beleza... O que eu quero falar aí? Ficou blá 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 blá... Blá 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 blá... Os pecados são da flesha... O que é menos ofendente... O que é menos com os pecados de malice... O que vai contra a natureza própria... Bom... Vai falar mais uma vez comigo? Então... Vou ignorar. Obrigado. A história do Beatriz também vou ignorar... Eu só quis usar Virgílio só pros meus... Violência... Vem com o dia... Ai... Eu acho que eu não preciso mais mandar esses espíritos para o céu né, que sei lá Como é que eu vou saber agora? Dá um medinho Pior que, cara, é absurdo, porque eu já joguei Dante Inferno dezenas de vezes, mas o jogo é grande, você acaba, tem certas coisas que você não lembra né Mano, o bagulho estava ali, mas só que eu tinha largado, aí ó Eu tinha largado a parada e o boneco não agarrou na corda, então Aí cara, não tá largando, não tá segurando na corda Eu tinha pulado na direção da parada e o boneco não Pô, dois pulo, cara Pô, dois pulo, dois pulo Que, sei lá mano, é pelo Espera, espera, espera Para Quem será que foi o arquiteto do inferno, cara? Porque tipo assim, no God of War tem uma história lá que existe o arquiteto que criou tudo aquilo, todas aquelas armadilhas e tal Mas e essas coisas de alavanca no inferno, toros, escultura de toros, sabe? Tipo, sei lá, os anjos de Lúcifer, os caídos de Lúcifer né Vamos construir essas armadilhas, tem água caindo no inferno Faz sentido nenhum isso aí, cara Mas ok Toda vez que acorda a parte, o... Já vai aburrir né Esse anel da violência aqui, cara São três áreas da violência Aqueles que cometem violência contra outras pessoas, né Os assassinos Eles ficam se afogando, esse negócio vermelho aí é o sangue das vítimas deles Quando eles estavam na terra, que eles mataram as pessoas, eles ficam se afogando Aí tem esses... Esses centauros Essas estátuas de centauros Que na verdade deveriam ser centauros vivos, né Na história da Divina Comédia fala que são centauros vivos E esses centauros, tipo assim, tem os que ficam tentando, olha lá As cabeceinhas das pessoas lá, estão se afogando Quem fica tentando sair desse lago Os centauros dão umas flechadas para que eles voltem de novo E nunca saiam daí E lá no fundo desse lago Tem os que cometeram violências mais hediondas Mais pesadas, né Tipo, sei lá, carbonizou as pessoas Ou cortou a cabeça, tá ligado? Eles viram aqueles caras terroristas que cortam a cabeça do outro Então, aí eles estão se afogando lá o tempo inteiro Eles nunca conseguem emergir E tem esses aí que estão emergidos, né Tipo, mas estão se afogando, olha lá Mas só que eles não podem nunca sair desse lago Porque os centauros, de acordo com a história da Divina Comédia Não permite que eles saiam dali Só que esses daí são de estátua, né Então... Ele acaba virando aquele bichinho, um tourinho normal, cara Cara, eu tô tão forte, cara Eu vi a porra do buraco ali, mas... A porra do fogo desligou e... Na minha fuça A gente parece que é pesado, cara Quando eu caio de uma altura elevada, ele... BUM! Faz o quanto ele tremeu, né Eu nem... Eu nem... Seguro de um dedo, não é... não é ruim, né Que absurdo, cara Que absurdo, cara Que absurdo, cara Que absurdo, cara Quem precisa do remédio? Mas, enfim... Só a carga de consciência Ui Oh, vai sair daqui Não dá pra ver, cara Porra das gradezinhas Não dá pra ver Vamos esperar Ultrapassar ali Você vai lá e Sobe Você que nem precisava, né? O que é esse lugar? Como seu amigo, Dante Eu te digo Você não está pronto para isso Amigo Maneiro isso, cara A floresta dos suicidas O diabo fala pro Dante, né? Como seu amigo Amigo da onça Eu mando você voltar Porque você não está pronto Para isso E o Dante não sabe o que é Ele descobre aí Que a mãe dele se matou E veio Se suicidou, né? E o pai do Dante Pra poupar ele Quando criança Falou que a mãe Tinha morrido de doença O Virgílio também O Virgílio também não fala Mas o Virgílio já sabe, né? E o que é a mãe de Dante Isso aí Dante perguntou O que é que vive aí? Olha lá Faz a porra dos bichos se matar O bicho morre na verdade, né? Olha o som que o Dante escuta Dante Esse aqui eu vou deixar Que eu vou voltar pra cá Esse som que o Dante escuta É da mãe dele, Xamana Esse maluco aqui, cara Imagina Não adianta Vai ser porrada mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora sim que o bicho vai pegar. Eu acho que vai, né? Tchau, tchau. Porra, eu tô usando essa merda desse... Dessa magia aqui, cara. Não é pra usar essa magia. Tô usando essa aqui, Caxianga. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Os outros se tornem o homem que eles eram. O homem que eles desejam serão. Beatriz foi tudo que eu tive. Por que eu a perdoei? É muito tarde para nós, filho. Mas ainda há tempo para ela. Me desculpe. Minha alma se perdoe para você. Você deve salvar Beatriz. Ela é inocente. Eu acho que aqui, se não me engano, eu ganho uma magia. Ainda dá agonia, meu irmão. Dois malucos grandes, dois bichinhos pequenos. Não dá não. Ficar logo... Ficar logo é a... Minha jogada toda. Olha lá o que dói. Vambora daqui. Ah, sim. Ai, que minhas costas. Estão doendo. Agora sim é a parte da... Não sei se eu faço o anel da violência toda. Acho que vou fazer. Tchau, Vigília. Acho que vou fazer o sinal da violência toda. Essa parte aqui do... Areias abomináveis, né? É a parte do... Dos que cometem... Violência contra... Contra Deus, se não me engano, né? E tipo assim... Ai você pergunta... Como assim? Violência contra Deus. São os caras que tipo... Fala... Ah, Deus é um merda. Deus é um lixo. Não sei o que lá. Entendeu? Meu Deus é um... É um desgraçado e tal. Essas pessoas assim... Vem parar aqui. São nem ateus. São tipo... Um bando de idiotas mesmo. São os caras que meio que sei lá... Os caras acreditam em Deus, mas... Serão pequenos. Sim... E aí... E aí... Olha isso! Meu Céu! Não adianta, meu irmão! O problema é Dante Ó! Céu louco! Vou citar no seu lugar Entendido! Não! 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 Certo! Certo! Eu não vou conseguir aqui Agora vem o maluquinho das cruzadas Vamos lá Ele enfrentou o francesco né cara Ele cortou a cabeça de francesco Ele cortou o maluquinho das cruzadas Não há desculpas Há muito tempo que ele pediu Ele jurou proteger o francesco Mas Mas Filho Com essa força aqui não tem como não Ainda tem mais aí Acho que se não me engano é depois daqui que Ah Mano Acho que não era nem para dar dois pulos Ali era para dar um pulo só Ó Cuidado Cuidado dos pulos aqui cara Deixa o bichinho ficar aqui não Porque Eu não soltei cara Não soltei Apertei Apertei X Se apertar X o Dante desce Mas eu apertei para poder pular Para poder subir É nessas horas que você tem uma confusãozinha cara Olha Aí ó Dante pula Só tem que botar o boneco para cima Mas Agora eu não soltei não irmão Agora Agora eu não apertei X não Agora eu botei para cima Eu estava malandro agora E eu não sei nem porque que o Dante foi Ficar com a ponta do bagulho Se eu não tinha Cara é É faz parte do desafio aqui cara Olha Isso aqui realmente é Ó Olha o que eu vou fazer hein Tá bom Vou ficar indo e voltando Vou nem deixar Dante ir para a ponta Porque né Mas tá Onde é que é o caminho? Vai tomar no meu Ai caraca Vício de ficar dando dois pulos cara Mal costume ridículo Pode dar dois pulos Aqui um pulo Aqui dois Ok Mas aqui Dá para dar dois pulos cara Um só Vou dar um Beleza Mas aqui eu acho que são dois Rapaz É É Não é difícil Obviamente que não É Só tem umas paradinhas assim Que é É É Nem sei se eu economizei Aqui Ignorar totalmente as perdas Dei maluquinho Um 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 Vamos lá. Vamos lá. É que eu tô querendo economizar o modo espartano pra francesco, né? Não tô nem... Ah, eu sei o que eu vou fazer aqui. Ah, eu sei o que eu vou fazer aqui. Ah, eu sei o que eu vou fazer aqui. Isso aqui não é essa parte que não é nem pra ter ganância de pegar o... A magia, porque... É um deserto mesmo, né, cara? Que magia aqui. Agora eu vou conversar um pouco com... Um vermelho. E essa parte aqui é a parte que eu vou enfrentar a francesco, se eu não me engano. E enfrentar a francesco não é nem difícil. Isso só é... Só tem que tomar cuidado, só. E aí... E aí... Só... Deixando registrado mesmo. Francisco, meu irmão. Francisco, meu irmão. Não! Porque as pessoas ficam confusas, mas eu entendo quando é que... Como é que o francesco acabou indo pro inferno, sabe? Tipo... Porque o francesco, ele... Ele fazia as coisas que Dante mandava, né? Acreditando que era da igreja. Por isso que não pode deixar a francesco... Acreditando que tava servindo a igreja. Francisco foi meio que pro inferno, um pouco enganado, cara. E aí... 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 Eu ainda vou te derrubar! Você é meu agora! Isso é tudo que você tem! Eu vou te derrubar! É que eu morri, não é? Chega! Eu vou te derrubar! Parece que era a espada da maldição que estava nas costas de Francisco, tá ligado? Essas espadas lá, cara, naquela parte daquela ceninha lá Eu vou te derrubar! Eu vou te derrubar! Eu vou te derrubar! No nome do Deus? O morte é só no nome do morte! A morte é só no nome do morte! Te arrede-me-te-me! Vrata, use a minha alma wisely! Beatriz! Beatriz, sister! Gereon! Subeco! Beleza, ao final Dessa parte aqui É uma nova É o círculo lá da fraude Se não me engano Essa parte toda aí é a parte da violência Completa Eu posso empurrar esse babaca lá embaixo Pelo visto não Eu posso empurrar esse babaca Magia não adianta, cara Quer dizer Olha isso, cara Depende da magia, né Depende da magia, que é magia... Essa magia coisa aqui não funciona mesmo não Esse crucifixo aqui, mas... Se eu ficar soltando a magia dessa de carro doido Atinge esse papazinho aí Beleza, eu vou pegar aqui As paradas e vou encerrar Essa gameplay por aqui Não esquece de se inscrever e deixar o seu like aí se você não for inscrito Fique atento Fique atento aos próximos vídeos de Dante Inferno que serão lançados aqui no canal Malebolja Na verdade, depois do... Vai ter mais dois episódios agora, né Vai ter o episódio da fraude que eu vou fazer completo, né Esse pedaço aqui é meio chatinho E vai ter o último episódio que é o Anel da Traição Então... Só mais dois episódios pra acabar... Pra... Pra... Pra acabar Dante Inferno Valeu Não, não vou pra lá não Porque lá vai ter uma cena muito legal da Beatrice Então... Vou encerrar por aqui